Eu quero o sol ao despertar, brincando com a brisa Por entre as plantas da varanda em nossa casa Eu quero amar, é lógico que o mundo não me odeia Hoje eu sou mais romântico que a lua cheia Você mostrou pra mim onde encontrar assim Mais de um milhão de motivos pra sonhar E é tão gostoso ter os pés no chão e ver Que o melhor da vida vai começar Eu quero o sol ao despertar, brincando com a brisa Por entre as plantas da varanda em nossa casa Eu quero amar, é lógico que o mundo não me odeia Hoje eu sou mais romântico que a lua cheia Você mostrou pra mim onde encontrar assim Mais de um milhão de motivos pra sonhar Enfim, e é tão gostoso ter os pés no chão e ver Que o melhor da vida vai começar E é tão gostoso ter os pés no chão e ver